Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje tô com mais um vídeo de Kuibe, A Knight e Dreadland E vamo lá jogar, né? Vou dar um corte aí, né? Por causa da multa Voltei galera, que eu fui abaixar o volume, né? E com a atrapalhação, então Bom galera, voltei, né? Tô com um vídeo de Kuibe, né? E mais um corte Deu um Civil State aí, que se dá uma merda aí no vídeo, né? Deu um Civil State 9 e 10, né? O que essa merda faz? Caraca Tá, pegamos aí a arma do fogo, né? Eu falei, já fomos aqui? Não Se fosse... Se a gente tivesse ido aqui, a gente podia... Dar um Start, quer dizer... O fogo, né? Se fosse não, a gente poderia sair, né? Sou muito bugado pra falar Caraca Impressão minha, a gente já foi aqui Ai, tô meio confuso de jogar isso, porque... Não, não fomos aqui Vou com a vida, né? Vamos lá, então Desculpa aí pelos cortes, né? Porque... Eu não me preparei também, né? Tinha que ter... Me ajeitar... Tinha que ter... Me ajeitar no... É... Ajeitar esse... Emulado aí, né? Porque tem hora que eu jogo no teclado Demorei muito pra voltar, né? Com esse vídeo de Kaiby Se detornar de Kaiby A Inact Dreal Land A tradução de Kaiby A Inact Dreal Land é Kaiby, o pesadelo dos sonhos Mas o mundo foi explorado Parece pra eu me vestir, né? Acho que eu vou me vestir Deixa eu ver Tá, então tá Eu vou voar aí, né? Peguei a espada, né? Tô jogando o Kaiby Que é... Squack... Squack Squack Do... É do Nintendo DS Foi lançar pro Nintendo DS Tô jogando no emulador de... Drashiki Lollipop Eu tô usando o emulador japonês Isso é por causa do Civ State E não sei Depois quando acabar o vídeo de Kaiby Eu vou tentar conseguir aqueles minigames de Kaiby Que o Guilherme lá O Guilherme Fonte Seca O canal que gosta dos meus vídeos, né? Sempre comenta Ele falou que pode liberar o Meta Knight Eu não sabia disso Aí eu vou tentar liberar o Meta Knight Eu não sei Como se libera Mas vou tentar conseguir os minigames Primeiro eu vou tentar zerar esse jogo, né? É lógico, pra liberar o Meta Knight Tem que zerar esse jogo, né? Será que é contra o chefe? Tô usando o botão de menu pra dar a Civ State É o modo mais agilizado, né? Aí Acho que eu vou perder pra esse chefe Pera aí Tô muito mal acostumado com esse jogo aí Ah, droga Tá muito forte esse chefe Preciso de espada Deixa eu ver Caraca, mano Tô ruimzão, hein? Tô ando sem jogar esse jogo Deixa eu ver O que que eu pego? Vou pegar o... Porque aí você é muito forte Isso é o quê? Bola? Bola pode ser fácil, hein? Tá Vou pegar a bola então, né? Eu não sei se a bola vai dar certo, né? Tá, vamos lá então Ele me pega Caraca, mano Que merda Ops Não quero ir aqui ainda Vamos deixar esse chefe pra depois É melhor Vai, droga Tá fraquinho Vou pegar a espada Não quero esse Se vocês quiserem cancelar o poder É só apertar o select Galera, lembrando que os vídeos de Sonic São no meu outro canal também Se vocês perguntarem aí Pedrinho, você é fã de Sonic? Eu sou Mas decidi colocar os meus vídeos de Sonic No meu outro canal Vou deixar o link na descrição O meu outro canal O meu canal se chama É Pedro Henrique Pedro Henrique Games pra Android O canal que eu tô mesmo É Pedro Henrique Pedro, né? O nome do meu canal O nome verdadeiro é Pedro Henrique Silva Guimarães O meu nome verdadeiro é esse Pedro Henrique Silva Guimarães Que merda hein Deixa eu ver Uma espadinha Não Meu Deus Tá doido Tá amarrado Voltar lá Ih elefantinho Eu te odeio Sério Eu não te lembro Como te bate Como te mata Quer dizer Quando te ataca Ai merda Eu acho que o jogo Travou lá Por isso que eu quero dar No Deixa pra lá Por isso que eu queria usar meus dedos Meus dedos pra usar Civil State Aquele negócio quadradinho Lá em cima do meu rosto Lá em cima desse quadradinho É aqui Por isso que eu queria dar Espero que as pessoas Não gostam de coisas Devagar Deixa eu ver Não Ah é algo Isso que eu dei no Kai É isso que eu dei O elefante Quando o inimigo te ataca Você perde por D Agora eu tô todo fudido aqui Amor vai Amor Amor Tá é Você joga Ih caraca Os personagens te enganam né Mas é bom você Quando ele enrolar É bom você pular Isso vai dar Sempre certo Ih caraca Tá confuso Porra mano Sacanagem Isso Morreu Isso que otário Ah tá Vou apertar o botão Tem que segurar o Tem que segurar o B Tô jogando isso Numa manete Xbox One Quer dizer Eu tô usando A Ipega PG968 Tô usando controle De celular Eu comprei Comprei isso Lá no Mercado Pular É lá em Volta Redonda Na Vila Como é que tem Miningame Não dá bom Tá é Deixa eu ver Quantos minutos de vídeo Pera aí 10 minutos de vídeo Eu não sei se isso é Tranquilidade ou não Ó Uma Invencibilidade Tá me lembrando Dessa fase Eu Se eu ouvisse a música Seria ótima Só que Minha voz é tão alta Aí vocês não vão poder Ouvir minha voz Vocês vão Falar assim nos comentários Pedrinho Fala Por favor É melhor Eu não vou fazer vídeo quieto Porque Tem toda a gameplay De vídeo quieto E também é muito chato Vídeo de quietinho Vídeo que não tem A voz dos outros Meta Knight Não vou jantar você ainda Sabe Caíbe como é Da hora Ele pode sugar Por isso que eu prefiro Mais Caíbe Que o Mario Porque ele pode sugar E ele é bem mais forte Que o Mario Por isso que eu prefiro Mais Caíbe Do que Zelda Também Ele pode voar E sugar Slink E Mario Não Cara É muito zoado Colocar Jogo de Zelda Tá louco Mano Vou dar Civil State Tá doido Caraca Ele me matou Ai droga Tá Não Morra Isso Acho que esse vídeo Vai ficar muito confuso Gente Zero vidas Hein Ô merda Será que ele Só o jogo Ou não Vamos ver Se os saves Do jogo São bem melhores Continue Kate Continue Game over Fim de jogo Será que eu passei Surrar Vou deixar Mostrando Se eu passei Essa porcariada Rápido Nossa Eu sei explicar Muito bem Sério Eu já fui Aqui Eu posso sair Quando eu Desbloqueio A fase Eu posso Quando eu Passo de fase Posso sair Eu tenho Uma liberação Meu Deus Tá doido Tá maluco Tá de brincadeira Que merda Hein Ô jogo Idiota Tá Tá bom Guilherme Guilherme Fonte Seca Perguntou Assim Ah Por que você Não coloca O Silvio State No R2 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 Sabe por que Guilherme Fonte Seca É Porque Eu já Tentei Fazer Isso Só que Não Deu Né Tentei 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 Uma vida, uma vida isso Se eu quiser posso morrer agora Ai, explico mal pra caramba Quantos minutos do vídeo? Ô louco 15 minutos Ah não, não, não Finalmente terminei essa porcaria É chefe É isso aí galera, se vocês gostaram do vídeo comenta, deixa o seu like, deixa os joinhas pra cima né Eu já falei like né, e se inscreve no meu canal pra não perder mais nenhum detonado de cave E até o próximo vídeo e fui